Boa tarde pessoal ligado no Audos e Revenas, venha conferir conosco as promoções da grid automóveis. Capitiva, ano 2012, de R$ 48.900 por apenas R$ 43.900. E lembrando, você que tem um carro de maior valor, querendo fazer uma troca com troco, venha para a grid que a gente também faz esse tipo de negociação. Orochi com kit Dynamic 2.0 manual, ano 2016, de R$ 70.900 por apenas R$ 68.900. Para você que está comprando um carro de terceiros, carro de particular, e precisa financiar, venha para a grid, nós financiamos para você. S10 Diesel 4x4, ano 2014, de R$ 125.900 por apenas R$ 121.900. Mini Cooper, ano 2015, com motorização 1.5 Turbo, de R$ 88.900 por apenas R$ 85.900. Astra Elite, ano 2005, carro de R$ 25.900 por apenas R$ 19.900. Lembrando, financia 100%, parcelas a partir de R$ 600. Querendo fazer um bom negócio, venha para a grid de automóveis. Estou de plantão, pelo esse número abaixo. Venha falar comigo. 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 Obrigado.